Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Bolo mais um back, toco link boy Com cash inimigo, chaca, sua bitch back, cola a playboy Agha do Japão, muito barulhento, famoso na roda por mata alemão Katana, cromada, só ninja, bandido, se pega estrangeiro vai ficar sem mão Eu pulo pra tokyo pra fazer negócio, tá tudo na minha cara porque sou vilão Eu boto uma puta de olho puxado, safada na mesa pra contra o talão Redragon na blusa, subi esse balão na rua, conta esse talão no sul Tô no meu suparo com o pack de prempô, se quer pedir tatarada pra senta no bambu Camando cangote pra senta, one, two, ou pode ser memo até polo blue Liga BM pra zen e zivu, acho que você ficou meio puro Igu fala o marmar que eu nem seu nome Fora se eu vou comprar, tô indeciso lá com a show night Fora se eu vou gastar, piranha forte faz sexo oral Tem rádio maconha, tem lança, tem falta